Olá, eu sou a Alessandra Siqueira, Arte Educadora de Cenografia de Itaim Paulista, e o vídeo de hoje é para comemorar o Dia Mundial da Arte. E para isto, eu convidei alguns amigos artistas, pedindo para que eles me respondessem as seguintes perguntas. Como você se define quanto artista? O que é arte para você, em uma palavra? Cite um artista brasileiro ou não que você admira. Alguns deles me perguntaram qual seria a minha resposta, e aí eu percebi o quão difícil era responder. Mas ao fim do vídeo, vocês podem conferir as minhas respostas. Começando pelo Cerrone, J.C. Cerrone, ele respondeu Arquiteto, cenógrafo e figurinista. Arte é, transgressão, artista, Gabriel Vilela. Antônio Gabriel Santana Vilela, é diretor de teatro, cenógrafo e figurinista brasileiro. Paola de Paoli, cenógrafa, arquiteta, figurinista e designer gráfico. Arte é, vazão para o imaginário. Artista, J.C. Cerrone. José Carlos Cerrone, como já dito antes, é mais conhecido como J.C. Cerrone. Ele é arquiteto, cenógrafo e figurinista brasileiro. Wagner Almeida, cenotécnico. Arte é, desafio, artista, Nelson Silva Quindó de Oliveira. Quindó é cenotécnico, um grande artista. Telume Ellen, cenógrafa, figurinista, diretora de arte e ilustradora. Arte é, mar de criação. Artista, Fernanda Montenegro. Grande atriz brasileira. Para quem não sabe, o nome de Fernanda, na verdade, é Arlete. E ela foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz. Igor Alexandre, cenógrafo e artista visual. Arte é, total. Artista, Arthur Bispo do Rosário. Foi um grande artista plástico brasileiro. Marcia Pires, cenógrafa. Arte é, sentido. Artista, Wes Anderson. Wes, é cineasta, produtor, roteirista e ator americano. Clau Carmo, cenógrafo, figurinista, aderecista e fazedor de coisas inúteis de grande utilidade. Roubei essa pra mim também, Clau. Arte é, algo para fazer pensar, provocação. Artista, Rosana Paulino. É artista visual, educadora e curadora brasileira. Marina Figueiredo, cenógrafa e artista vibracional. Arte é, expressão. Artista, Alfons Maria Mucha. Mucha, foi um grande ilustrador, pintor e design gráfico tcheco. Alício Oliveira. Artesão, construtor cênico, sapateiro e cenotécnico. Arte é, criação. Artista, William Shakespeare. Shakespeare, foi um poeta, dramaturgo e ator inglês. Si Kiyomi. Multitesc. Roubei essa pra mim também, Si. Arte é, autoconhecimento. Artista, Joaquim Phoenix. Phoenix é ator, produtor e ativista americano. Benê Alves, aderecista. Arte é, perturbadora. Artista, J.C. Cerrone. E Cerrone sendo citado novamente. Margarita Hernandes. Artista de corpo, artista de vídeo e arte educadora. Arte é, expansão. Artista, Cristal Pitch. É coreógrafa e dançarina canadense. Vitor Aydio. Arte educador, músico, artista visual. Arte é, reconexão. Artista, Milton Nascimento. É cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Alessandro Toller. Dramaturgo. Arte é, esforço. Artista, D.M. Kutze. John Maxwell Kutze. É escritor sul-africano. Luciana Nascimento. Arte educadora. Arte é, paixão. Artista. Rembrandt. Mais conhecido como Rembrandt. Ou ainda como... Rembrandt Parmensoen Van Rien. Rembrandt foi um grande pintor e gravador holandês. Vitor Pintenho, cenógrafo e designer. Bom, vou abrir um parênteses aqui para reforçar que eu sou muito fã de cada um de vocês. Bom, vamos lá. Arte é, liberdade. Artista, Luiz Pedro Scalise. Scalise é arquiteto e artista plástico brasileiro. Ivanise Costa, arquiteta cenógrafa. Arte é, sublime. Artista, Nina Pandolfo. Nina é uma artista de rua. Grafiteira, brasileira. Di Moura, arquiteto. Diego costuma dizer que ele é um arquiteto de sucesso. Arte é explosão. Artista, Caravaggio. Michelangelo Merisi. Mais conhecido como Caravaggio. Caravaggio foi um notável pintor italiano. Vanessa Miranda, arquiteta. Arte é, libertação. Artista, Nina Pandolfo. Nina, como se tem antes, é uma grande artista de rua. Grafiteira. José Carlos Aradi Jr., arquiteto. Aí, Júnior, você podia assinar como JC Júnior. Arte é criação. Artista, cobra. Eduardo Cobra. É um grafiteiro muralista brasileiro. Rika Mann-Nerick, arquiteta, cenógrafa, diretora de arte, produtora de objetos. Arte é, sensação. Artista, Jason Decares Taylor. Decares é escultor britânico e criador do primeiro parque subaquático do mundo. Lorde Lu, escritor, diretor e desenhista. Arte é, descoberta. Artista, Federico Fellini. Fellini foi diretor e roteirista de cinema italiano. Maggie Z., artista plástica. Arte é expressão. Artista, Bob Ross. Foi um pintor americano. Instrutor de arte e apresentador de televisão. Henrique Vieira. Ilustrador. O Henrique, ele fez uma descrição do que era arte para ele. E arte é, uma palavra que a colonialidade usa para tentar enquadrar uma porção de expressões e de uma vida que nunca vão caber numa palavra só. Ainda estou pensando sobre isso. Artista, Davi Nascimento. É dançarino performer brasileiro. Fernanda Moretti. Estamos sempre em constante transformação. Digamos que sou uma curiosa na arte, apaixonada por todas as possibilidades, técnicas, formas de se expressar e observar. Arte é vida. Artista, Maria Betânia. É compositora e cantora brasileira. Bruno Saiki. Músico. Arte é inspiração. Artista, Risaiki. Banda. Músico. Cátia Suzuê. Artista visual. Grafiteira. Diretora de arte e ilustradora. Arte. É vida. Artista. Vermelho Steam. César de Melo Ferreira. Mais conhecido como Vermelho Steam. Foi um grande desenhista e artista plástico brasileiro. César. No dia 12 de abril, foi mais uma das vítimas de Covid. E deixo aqui as minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Vermelho. Cris Glass. Arte educador e artista visual. Arte é ressignificação. Artista, Eduard Roper. Roper foi artista plástico, pintor e ilustrador norte-americano. Cris Lima. Do teatro, das artes, das manuais. Arte é parte. Artista, Beatriz Aurora. Artista visual. Chilena. Luiz Lucena. Pirata. Arte é gambiarra. Artista, Francis Alice. Artista visual belga. Vitor Quintela. Produtor de efeitos especiais físicos. Arte é energia. Artista, Theo Jensen. É artista e escultor cinético holandês. Renan Balheitz. Pintor. Arte é expressão. Artista, Emílio Cerezo. Pintor espanhol. Ed Rampariano. Artista plástico. Arte é oxigênio. Artista, Michelangelo. Miguel Angelo, mais conhecido como Michelangelo, foi arquiteto, poeta, escultor e pintor italiano. Um artista e tanto. Quero agradecer a cada um de vocês que fez parte deste vídeo, que contribuiu com cada uma das referências. Peço desculpas por não ter me aprofundado em cada um dos artistas. O vídeo ficaria muito longo. Na verdade, eu não esperava que tantos amigos respondessem as questões. E para que o vídeo não ficasse ainda mais longo, eu resolvi apenas citar cada um dos artistas. E a seguir, vocês podem conferir as minhas respostas. Bom, minha primeira resposta. Como eu me defino quanto artista? Talvez eu tenha utilizado a palavra errada ou feita a pergunta errada. Porque definição realmente, como uma amiga minha disse, é uma palavra muito fechada, né, para um artista. E eu faço muitas coisas. Eu sou arquiteto, eu sou cenógrafa, eu sou ilustradora, eu sou tatuadora. Então, eu acho que eu sou uma multifunções, como uma outra delas respondeu. E uma grande curiosa de todas as técnicas da arte. Segunda resposta. O que é arte para você em uma única palavra? Difícil também, né? Mas eu fiz essa pergunta justamente para que eles respondessem a primeira coisa que viesse à cabeça. Uma palavra que definisse para eles rápido, assim, o que era arte. E aí, quando eu me peguei tendo que responder isso, eu não consegui pensar em uma palavra. Eu também pensei em várias palavras. Mas, mais que isso, eu pensei, eu senti, na verdade, uma coisa, que é a palavra que eu vou definir. Mas não ela em si como palavra, mas sim como o sentido dela em si, que é sentimento. Terceira e última pergunta. Cite um artista de sua preferência. Também é difícil, né? Também é difícil falar só sobre um, se está só um de sua preferência. Mas, na verdade, eu fiz isso também justamente para a pessoa pensar no primeiro artista que viesse à cabeça. Por quê? Porque, normalmente, o primeiro que vem quando perguntam para a gente, ou é alguém que está servindo de referência para a gente naquele momento, ou é alguém que marcou muito para você, para desenvolver o seu trabalho, o seu estilo, ou não. Ou foi alguém que realmente você quis citar porque tem algo especial nele para você. Mas eu sei que são vários e que todo mundo tem várias referências. E, para eu chegar na minha resposta, eu, na verdade, dias antes de começar a gravar esse vídeo, de pensar em gravar esse vídeo, eu estava pensando muito, sabe? E refletindo muito sobre tudo o que vem acontecendo, sobre as perdas de todo mundo, sobre as minhas perdas, sobre as minhas coisas pessoais também. E eu comecei a pensar sobre, enfim, sobre uma série de coisas. E aí, quando eu tive que responder, mas antes eu quero dizer que eu não tenho uma religião específica, assim, não sou muito religiosa, já passei por várias religiões, mas eu pensei em uma coisa quando eu tive que responder sobre a questão do artista, de minha preferência. E veio à minha cabeça o grande criador, que é Deus. E por quê? Porque, querendo ou não, ele é, de fato, um grande artista, né? Eu fico pensando, como foi para ele criar tudo, exatamente tudo, sem referência nenhuma. A gente ainda tem várias referências, mas imagina se fosse uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa, começar a criar um trabalho do nada. Eu sei que no começo, os grandes artistas não tinham grandes referências, e hoje a gente tem poucos artistas, né? Que tem algo muito específico, né? Porque a gente vive a base de referências, né? A gente, de certa forma, tem um pouco de cópia em cada um dos nossos trabalhos. Mas isso é uma questão e um outro vídeo para se discutir. Então, o meu grande artista, nesse momento, posso citar, que é Deus. O grande criador, o grande artista sem referência nenhuma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Beijo, se cuidem! Tchau, 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 tchau.